Bom, vamos assim falar com duas meninas que são muito, muito talentosas. São as grandes Ana Vitória e vejam só isto. Lembra da Vitória? Estudou que a gente era guaina. Tu mora no Rio? Vem fazer o que aqui? Encontrar, eu acho. E tá rolando? As pessoas ainda paquera, piscando. Tu acha que se eu comer essa barrinha de cereal que vem sem março, eu vou morrer? Onde estará? Vitor cantando. Não anima não gravar alguma coisa comigo qualquer hora dessas. Só de brincadeira mesmo. Bora. A gente tem um. Pois eu acho que isso aqui é um troço. E ainda vão roubar a gente. Roubar o quê da gente? Órgãos, Ana. As pessoas roubam órgãos. Tudo bem? Sou o Felipe. Essa é a Isa, minha assistente de produção. Olha, acho que eu sei mais da vida de vocês do que as suas próprias mães. Esse é o Hamilton, o fã que ganhou a promoção. Eu pedi pra minha mão que eu não ia chorar. Vamos beber? É esse tipo de coisa que me faz acreditar que amor existe. Quero uma chance e eu te dou dez motivos pra você ficar comigo. Tá bom. É agora, de dez? Do que que eu faz? Eu achava que tu já sabia. Odengo. Desculpa. Eu nem sei se é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Fiz um teste no BuzzFeed. Quem é você na dupla Ana Vitória? Deu que eu era tu. A gente é a última geração mal resolvida da humanidade. Ó pra essa pessoa. Não sou eu. Quem é tu, então? É, não. Oi, parceria. Só que no final das contas, se eu não fizesse negócio de música, lascou. Porque eu só sei fazer isso. Eu só tô procurando uma coisa pra ser agora. Que faça sentido. Que faz sentido pra ti. Faz a armadura e minha calma Se um dia vocês matarem alguém e precisarem enterrar o corpo, até isso eu passo pra vocês. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Pelo que, menina? Por me encontrar. Oh, meu Deus. Amor, existe. Dá pra acreditar? Como é isso? Conta pra gente. Vai me dedicar pra isso. Sim, mesmo. Ah, bom. Estamos aqui já a conversar. Bem-vindas ao CC Al-Sars. Muito bem-vindas a Ana e Vitória. É muito bom ter-vos aqui no CC. Vocês são extremamente talentosas e têm tantas novidades. Inclusive, é um grande filme. Este filme que nós acabamos de ver, este é o trailer. E é muito engraçado. É um filme sobre as vossas, sobre o início da vossa carreira na música, não é? Deve ter sido um bocado complicado estar a fazer de vocês próprias. Foi muito difícil. Ainda mais pra gente que nunca tinha trabalhado com nada assim, não é? Foi tudo novo. E acredito, para as duas, não é? Eu sei que a Vitória já fez alguma coisa relacionada com a representação, certo? Sim, de estudar e tal. Eu gostava de teatro, mas nunca tinha trabalhado com isso, de fato. E como é que foi agora? Trabalhares e teres a oportunidade? Uma doideira. Não te fazias ideia que fosse assim? De forma alguma, e eu acho que tem muito, é bem diferente quando você faz alguma coisa e você faz você. Tipo assim, fazer você não é uma coisa assim tão... Parece bem fácil. É mais difícil, acho, do que representar um papel x. Uma outra coisa, porque aí você tem que construir uma coisa. Você já está construído. Só que aí é você, mas também não é você. Só que é, enfim, é uma bagunça. Que a gente foi se descobrindo ali todos os dias mesmo. Mas aquilo transparece exatamente aquilo que aconteceu, ou seja, as vossas memórias ao ouvir o filme são parecidas com as vossas memórias da vossa carreira? Algumas coisas, sim. Outras, não. O filme é inspirado na vida da gente, mas não é tudo que está no filme que a gente viveu. A gente colocou coisinhas da gente e a história foi construída pelo Matheus Souza, que foi o roteirista e diretor do filme. Como é que foi trabalhar com ele? Foi lindo, ele é uma pessoa maravilhosa. A gente ficou tendo um laboratório antes, ele ficava entrevistando a gente, a gente ficava contando histórias que a gente viveu e daí ele, naquela cabecinha dele, pensante, montou a história toda e ele que preparou a gente para fazer o filme. Foi só uma semana de preparação e três semanas rodando o filme. E foi muito massa, muito massa mesmo. Ele é massa. Como é que foi para ti a experiência? Já que tu nunca tinhas tido a oportunidade de te representar, como é que foi para ti ver-te agora como atriz? Eu não me vejo agora como atriz. Continuou a ver-te como... Foi muito doido. No começo me deu muito medo. Eu fiquei com muitas dúvidas e tal. Mas depois eu fui me divertindo. Eu fui lidando com várias insegurançazinhas minhas e foi... No final das contas, o resultado foi muito legal para mim, como pessoa. E aí vocês falaram de insegurança, que é um bocadinho também aquilo que o início da vossa carreira na música também se pautou com algumas dúvidas. Porque vocês estavam a estudar, não é? Tu, Medicina, não é? E a Vitória Direito, certo? E mudaram um bocadinho a vossa... Mudaram totalmente, aliás, o vosso rumo e apostaram na música. Embora vocês já se conhecessem desde o liceu. É verdade, desde o... Como é que se diz? Liceu, portanto, desde o décimo segundo ano. É a gente se sentar a vida inteira. Ah, ok, a vida inteira. Ah, bom, então... Só que não éramos tão próximos. A gente veio a ficar próximo depois, quando a gente já estava na faculdade, assim, por causa da música. E foi aí que, então, criaram a Vitória. É, foi tudo muito... Do nada. Ah, ok. Acho que foi um sucesso. Muito giro. Tremendo. Muito giro. Este filme que foi a anteestreia foi no passado dia 20. Foi exibido em primeira mão na primeira mostra de cinema brasileiro, no cinema São Jorge. Vocês já tinham visto o filme por completo? Aguardaram para ver naquele dia, no dia 20? Como é que ocorreu esse dia para vocês? A gente tinha visto um corte do filme, o último corte do filme, mas a gente não tinha visto o filme pronto. É isso. Com áudio pronto. Com som, com luz e... E daquele tamanho, né? A primeira, a gente deu junto com todo mundo e foi muito doido, né? Ver a reação das pessoas. Foi legal. Quais é que foram, assim, as reações das pessoas? Como é que vocês se sentiam? Ai, na hora que o povo já começou a rir pela primeira vez, a gente já falou que... Graças a Deus, deu certo. Acho que foi massa. Então, tiveram um bom feedback, não é? E estreou o primeiro em Portugal. Foi. Assim, curioso. Por que é que optaram por esse... Na verdade, calhou de acontecer o festival. E a gente, pô, um festival brasileiro aqui, vamos fazer. E a gente já estava aqui. Foi tudo muito... Era para acontecer. Vocês estavam cá, não sei se era a propósito do Rock in Rio. Vocês atuaram recentemente ou foi depois? É, mas voltamos para um show que a gente fez em Águeda, no festival. Ah, exato. E aí era o mesmo tempo que a gente ia estar aqui, então decidimos fazer. O útil, o agradável. Por falar em música, vocês, para lá de serem atrizes no filme, também fizeram a banda sonora do filme e podíamos ver algumas canções que até agora não conhecíamos vossas. Como é que foi trabalhar nisso? Como é que foi fazer a banda sonora do vosso filme? Então, o filme, ele surgiu a partir disso. A gente queria mostrar as músicas novas e a gente pensou, por que não fazer um filme e colocar a trilha sonora do filme com as nossas músicas? Ok. E daí, por isso, o filme existiu. Ah, que fixe. Então, também existem algumas músicas que estão no álbum, não é? Que vocês lançaram. Ah, não há muito tempo. Imagino que sejam já a trabalhar noutras coisas, não é? Tem tido muito trabalho. Está muito bonito o álbum, que é homónimo. Está a correr muito bem, não é? Estas estão a adorar. Têm tido uma recepção muito boa, tanto no Brasil como cá. Que tipo de feedback ou que têm recebido mensagens de pessoas portuguesas, feios portuguesas? O que é que eles têm dito? Sentem o... Ah, eu acho que o trabalho começou a chegar muito por causa do que a gente tem feito e por causa da música com o Diogo Trelo. E as pessoas têm conhecido o restante do trabalho. Bom, a gente ouve muito. Eles mandam muita coisa para a gente. Tipo assim, é muito bom a rede social por causa disso, né? Porque você sabe direto da pessoa. A gente vê. Eles mandam vídeos. Ah, está tocando em tal lugar. Oh, meu Deus. Não sei o quê. É muito legal. E vocês já ganharam um monte de prêmios, nomeadamente um Grammy, não é? Melhor música latina. Não sei se estou a dizer bem. José vai, não é? É melhor música em língua portuguesa. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que foi o primeiro grande prêmio que receberam, não foi? Foi o nosso primeiro prêmio, não. Não, tiveram outros prêmios de... Não, acho que não. Foi o nosso primeiro prêmio? Já são tantos, não é? Já foi. A gente ganhou um prêmio antes. Mas foi o primeiro grande prêmio. Por causa deste single, trevo, não é? E nós temos também... Nós temos também aqui uma... Diz tu, diz tu. Tu é que és músico. É? Queres que eu diga? É, claro. Vai ser muito giro. Temos uma surpresa para vocês. Temos aqui uma surpresa para vocês. O quê? Que é um prêmio também. Bora lá. Vocês foram galardoadas. É, pois é. Ah! Pai, isto é tão pesado. Ai, ai, mentira. O single de platina. Ou seja, porque receberam... Porque venderam mais de 10 mil exemplares. Portanto, isto é para vocês. É um bocadão. Que demais. Foi a voz. Eu não sabia. A voz são eles ali atrás. Oh, que lindo. Vocês estão lindos. Vou-te pôr aqui. Muito obrigada. Ah, muito obrigada. Não, obrigada a nós por virem cá e serem tão talentosas. É um prazer. Estou lindos. Olha. É mesmo. Portanto, deve ter sido muito bonito gravar este single. E acredito que trabalhar com o Diogo Pissarra também seja... Foi demais. Muito especial. A gente se encontrou com ele. Foi um presentinho da vida. Ele apareceu do nada para a gente. A gente apareceu do nada para ele também. Que bom que a gente se encontrou. Muito bem. Já vai com mais de 17 milhões de views. O single. É muito, muito, muito giro. Olha, muito obrigado por terem estado aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E já sabem, podem comprar também o álbum em qualquer... Nas zonas, nos locais habituais de Ana Vitória. Muito obrigada por terem vindo aqui. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Amaz. Amaz.